Já cansei de pedir-lhe, já cansei de dizer-lhe, Que eu sem ela, me desespero, mas não quis escutar-me, E seus lábios se abriram, para dizer-me, já não te quero, Eu senti minha vida, se perder no abismo, profundo e negro, Da minha sorte, quis então esquecê-la, quis então me afastar, Mas enquanto eu bebia, eu já me via, de novo a chorar. Já cansei de pedir-lhe, com pranto a cair, Ergui a taça, e por ela brindei, porém quis me ferir, Era o último brinde, de um boêmio, a quem tanto amei, Fim um mundo ruim. Larguei minha taça, e sem sentir, toda a desgaraça, Ela tentou falar-me, quando viu, minha dor, Mas já estava escrito, que naquela noite, perderia seu amor.